Olá amigos do YouTube, e aí tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos descobrir por onde andam os lendários Fokers 100 da TAM. Então já deixa o teu like e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai ter duas partes, afinal, colocar mais de 50 unidades num vídeo só ia ficar muito extenso e chato, certo? Então eu dividi esse vídeo em duas partes, beleza? Então se inscreve, deixa o like, solta a vinheta e bora lá descobrir onde estão esses Fokers 100. Eu peço desde já desculpa se tiver algum ruído no fundo, mas é o ventilador que está ligado, beleza? Antes, uma introdução histórica e relativa ao momento em que a TAM adquiriu os Fokers 100. Seguinte, na década de 90, a Varig dominava o setor internacional, os voos internacionais, e restava as companhias aéreas, à exceção da VASP, que competia a Varig, a chance de disputar o mercado interno, os voos nacionais, certo? E a TAM viu num bimotor chamado Fokers 100, possibilidade de ganhar espaço na aviação regional, e foi aí que ela decidiu adquirir o Fokers 100 para a sua frota, beleza? E o primeiro deles a chegar foi o Mike Romeu Alpha. Esse foi o primeiro Fokers 100 da TAM, chegou no dia 27 de setembro de 1990. Pela empresa, atuou até 22 de maio de 2008, quando foi para a Clique Mexicana, e por lá atuou até 2010, quando a empresa veio a falir, causando a desativação do Mike Romeu Alpha. Mike Romeu Bravo chegou para a TAM em 28 de setembro de 1990, atuando pela empresa até 25 de abril de 2008, quando partiu para a Clique Mexicana. Por lá ficou até a falência da empresa, mas diferente da unidade anterior, foi renegociado e vendido para a Fargo Bank Northwest. Consta nos registros que essa aeronave foi estocada, mas não tem identificação em nenhum local de onde ela se encontra atualmente. Mike Romeu Charlie, primeiro Fokers 100 a não vir direto da fábrica para a TAM. Essa unidade foi operada inicialmente pela PANAM, chegou a TAM em maio de 1991, onde atuou até meados de 2007, quando seguiu para a Clique Mexicana, e daí, meu amigo, passou por várias e várias companhias aéreas, até terminar na Air Panama em 2015, e a partir daí não é possível mais rastrear o modelo. Acredito eu que ele ainda segue em operação pela Air Panama. Mike Romeu Delta, também vindo da PANAM, esse Fokers 100 chegou a TAM em julho de 1991, operando pela empresa até outubro de 2004. Em novembro daquele ano, seguiu para a GE Aviation, e daí rodou por várias companhias, até chegar a Back Air em 2014, e lá se encontra até hoje. Mike Romeu Eco, entregue primeiramente para a Sempat Air, colou na TAM em julho de 1992, atuando pela empresa, até 2008, quando seguiu para a Clique Mexicana, e daí passou por várias e várias companhias, até 2014, ser vendido para a Jet Midwest, e por lá atuou até ser desativado. Mike Romeu Foxtrotz, como terceiro dono, a TAM recebeu essa unidade em julho de 1992, atuou pela empresa até 2004, quando seguiu para a Cosmic Air, e em 2007, foi para a Air Neugine, onde atua até hoje. Mike Romeu Golf, chegou a TAM em 92, em 2008, seguiu para a Clique Mexicana, depois, olha só, foi para a Sol del Paraguay, Jet Midwest, e em 2015, foi desativado. Mike Romeu Hotel, chegou a TAM em novembro de 92, serviu a empresa também até 2008, daí foi para a Clique Mexicana, e passou por várias empresas, até terminar naquela que é a região, que concentra hoje, se não a maior, uma das maiores quantidades de Fokker 100 em atividade, que é a Virgin Australia Regional. Para quem não sabe, quem quiser acompanhar, vai lá na Austrália, e você vai ver o tanto de Fokker 100, que ainda voa naquele país. Mike Romeu India, vindo zero quilômetro da fábrica, esse cara chegou a TAM em junho de 93, atuou pela empresa até 2004, quando seguiu para a Iran Air, onde após anos de serviço, foi desativado e armazenado. Mike Romeu Juliet, também enviado direto da fábrica para a TAM, chegou à companhia em junho de 93, por aqui, atuou até 2003, quando retornou para a Fokker, e depois, seguiu para a Gearjet, passando por várias empresas, até em 2008, chegar a Air New Guinea, onde segue em operação. Mike Romeu Kilo, infelizmente, esse foi aquele Fokker 100, pessoal, que protagonizou um grande acidente aéreo lá em São Paulo, após realizar decolagem. Vocês sabem que eu não posso falar muito sobre acidentes aéreos por risco de strike, então, esse foi o destino do Mike Romeu Kilo, infelizmente. Mike Romeu Lima, chegou a TAM em 93, essa unidade foi aquela que pousou de barriga em uma fazenda em São Paulo, Estão Lembrados? Teve grandes avarias, mas ela foi recuperada e hoje segue preservada no Museu da TAM. Mike Romeu Mike, chegou a TAM em novembro de 92, atuou pela empresa até outubro de 2003, quando seguiu para a Fokker. Atualmente, nos registros, consta que ela está na Iran Air. Mike Romeu November, essa unidade esteve envolvida em um incidente. Para quem não lembra, foi o seguinte, um passageiro foi sugado após uma das janelas ter sido quebrada por conta de uma explosão em um dos motores, tá? Essa unidade tinha chegado a TAM em maio de 94, deixou as cores da empresa em dezembro de 2003, posteriormente seguiu para a Iran Air, onde se encontra até hoje, tá vendo? Essa unidade foi consertada e hoje atua na Iran Air. Mike Romeu Oscar, veio novo para a TAM, tá? Chegou em novembro de 94 para a empresa, atuou por ela até setembro de 2005, e aí passou por várias companhias até terminar na Back Air, onde atua até hoje. Mike Romeu Papa, chegou a TAM em março de 95, deixando a empresa no início de 2007, quando foi para, olha só, KLM, em 2013, foi para a Air New Genie, onde segue em operação. Mike Romeu Quebec, chegou a TAM em abril de 95, pela empresa atuou até 2006, quando foi enviado para a Air New Genie, onde segue em operação. Mike Romeu Romeo, chegou a TAM em outubro de 95, operou pela empresa até meados de 2004, quando foi para Mandarin Airlines. Em 2007, foi para a australiana Skywest, e por fim, em 2013, foi para Virgin, onde segue em operação. Mike Romeu Sierra, chegou a TAM em 95, deixou a empresa em 2007, quando seguiu para a KLM. Atualmente, segue em operação pela QSHM do Irã. Mike Romeu Tango, chegou a TAM em dezembro de 95, operou pela empresa até agosto de 2004, quando retornou para a Fokker, e de lá para cá, passou por várias companhias. Olha só, até que no ano passado, 2018, foi para a Avant Air, da Alemanha, onde segue em operação. Mike Romeu Uniform, passou pela TAM entre ali em fevereiro de 96, até novembro de 2005, quando foi enviado para a Iran Air, onde segue em operação. Pois é, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo. Ainda faltam aí umas 30 unidades para me falar. Se você quer que eu faça a parte 2, deixe aí nos comentários, beleza? Só para a gente acabar, vocês estão reparando que os Fokker 100 começaram a deixar a TAM entre 2004 e 2008. Muita gente condena esse avião, afirmando que ele é inseguro. Muita gente condena esse avião, afirmando que ele é inseguro. Mas, se você ir no histórico dessa aeronave, procurar ler um pouco sobre essa aeronave, você vai ver que foi somente na TAM que ele esteve envolvido em grandes acidentes aéreos. Basicamente um, né? Mas aí ele esteve envolvido também em alguns incidentes, tá? Sobre o trem de pouso dele, a gente vai falar no próximo vídeo, porque sim, o trem de pouso dele já apresentou defeito em diversas companhias aéreas no mundo inteiro, mas em grande acidente aéreo mesmo só pela TAM, tá certo? É sim um modelo confiável. Infelizmente, ele esteve envolvido em um acidente aéreo, é triste, mas Comet e outras aeronaves lendárias estiveram envolvidos em acidentes, e isso não faz o Fokker sem um modelo inseguro. E foi uma avião importantíssima que tirou a TAM de um patamar e botou ela em outro. Foi o grande salto na aviação regional brasileira, a introdução do Fokker, e também vamos falar de outras aeronaves lá do Bandeirante. Beleza? Então, se você quer a parte 2, deixe aí nos comentários, sugestões também nos comentários, eu sempre estou lendo, e muitos dos comentários de vocês acabam virando vídeos. Exemplo é esse vídeo de agora, que foi comentário de um inscrito, beleza? Um forte abraço, até quinta-feira, fique com Deus e tchau!